Oi minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu estou com um produtinho aqui pra me testar pra vocês, já faz um tempo já. Eu comprei ele, gente, faz uns dois a três meses já e ele tá aqui, até hoje eu não consegui gravar pra vocês. Só que hoje, finalmente eu vou conseguir, que é este produtinho aqui, que ele é tipo um colágeno pra boca, pros lábios, né? Boca é coisa de pobre, é lábio, gente. E eu vim aqui hoje testar com vocês, gente. Vai ser um vídeo bem rápido, porque eu vou testar só ele, não vou fazer maquiagem nem nada. Tô aqui com a cara limpa mesmo. Tá bom, gente? Então, mas antes de começar, galera, já deixa aquele like aí pra mim. Se inscreva no meu canal, galera, aqui nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Venha fazer parte dessa família que só tá crescendo. Eu tô muito feliz, gente, com a repercussão do canal. Então é isso, galera. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, gente, esse colágeno aqui, ele regenera a pele. Ele é muito bom pra ser usado quando nossos lábios estão muito ressecados, como o meu, ó. Tá vendo? A pele tá bem craquelada, ó. Tá vendo? Ele tá super desidratado. Isso é por conta do quê, gente? Do batom mate. O batom mate, ele tem esse efeito, tá? Porque ele é aquele efeito bem seco, né? Então ele acaba ressecando muito os lábios. E esse produtinho aqui, ele promete regenerar essa pele, deixar a boca hidratada e tudo mais. Aqui, gente, tá escrito tudo tipo em inglês. Então é meio difícil, né? Mas, pelo que fala aqui, é 20 minutinhos que a gente deixa ele agir. Eu vou abrir ele aqui junto com vocês, tá bom? Aqui, gente, fala que esse produtinho, ele pode ser usado três vezes. Então, você pode guardar ele novamente, tá? No saquinho. Eu vou pegar ele aqui, pra vocês verem. Nossa, ele não quer sair. Gente, e agora? Já comecei a dar faia no vídeo, gente. Ele não quer sair do saquinho. Ai, que estranho. Nossa, gente, é muito estranho. Olha isso. Nossa, ele é muito estranho. Aí aqui, fala pra pôr assim, ó. Não dá pra me rir, gente. Então, eu vou esperar 20 minutos e eu já volto, beleza? É uma ceitada aqui. Ele é tipo uma gelatina. Tá vendo? E ele vem com um olhinho. Então, gente, eu vou guardar o tempo e vou fizer o alto, tá bom? Bom, gente, já passou os 20 minutos. E eu vou tirar aqui pra vocês verem, tá? Tá? Nossa, gente, olha. Olha só como hidratou meu lábio. Nossa, amei, cara. Amei. Olha isso. Meu lábio ficou até mais rosadinho. Olha. A pele tá macia. Super macia. Caraca. Caraca. Olha isso, gente. Nossa, tá aprovado esse produtinho, gente. E ele é super baratinho. Você encontra, gente, na minha amiga Famec. Ela é muito parcerona aqui do canal. Todos os produtinhos que eu tenho, a maioria deles, né? Não é tudo. Eu compro lá dela. E eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram delas, caso vocês se interessarem, gente. Eu paguei sete reais. É, foi sete reais esse produtinho, ó. E ele super hidratou o lábio. Olha que legal. Gente, ele é muito estranho. Ele parece uma gelatina assim, sabe? Você acha que não vai dar certo? Olha aqui, dá super certo. Meu lábio ficou hidratadinho. O novo lábio. E lembrando que dá pra usar três vezes o produto. Então você deixa ele bem guardadinho pra não ressecar. E você pode usar ele mais uma vez. Tá bom, gente? E pra você dar uma consistência melhor, você pode passar também tipo um lip balm. Quer ver? É que eu tô sem lip balm agora. Vamos ver. Aqui, ó. Eu vou passar esse lip balm aqui também pra dar o resultado final. Né? Porque a gente hidratou os lábios. Deixou super hidratadinho, gente. Amei. Tá vendo? E você tá pronta pra usar no dia a dia, ó. O que vocês acharam, galera? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Eu sei que esse vídeo foi bem rapidinho, mas é que eu só tinha esse produtinho pra testar com vocês, tá bom, gente? Logo mais, se tiver bastante repercussão esse vídeo, tiver bastante like, eu trago mais uns produtinhos estranhos assim, pra gente testar junto, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!